Olá pessoal, tudo bem? Então, começou o ano de verdade, né? Vamos fazer acontecer. De vez em quando agora eu vou gravar um vídeo pra vocês. Não vão ser vídeos perfeitos, mas vão ser vídeos que tenham alguma coisa útil. Então o nosso espaço tá lotado. O Stefan Graziani, o chairman que nos últimos três anos ganhou mais de 40 milhões de reais com a Herbalife, ele deu uma mensagem pra mim, pro Davi, pra Prígida, pro Gerardo, do Alia e vários outros presidentes de como melhorar o rendimento do espaço da saudade. Então, como é que melhora o rendimento do espaço da saudade? Uma das coisas mais simples é você melhorar o espaço. Qualquer coisinha. Uma almofada nova, um pôster novo, o seu sorriso, melhorar o atendimento. Então, melhore alguma coisa no seu espaço. Comece a vender produtos fechados. Ou venda mais. Como você vai fazer isso? Prestando um bom serviço. Descobrindo realmente o que é que o seu cliente quer. Ele quer emagrecer? Ele quer ganhar massa muscular? Ele quer diminuir o estresse? Ele quer render mais a parte? Tá? Então aí você oferece produtos adicionais. Outra maneira. Você vai conseguir, com promoções, que os seus clientes tragam clientes. E o que mais você pode fazer? Tá? Você pode encontrar as pessoas que vão ser embaixadores. Isso daí já é outro vídeo. Tá bom? Vamos perguntando, vamos relacionando mais, colocando mais vitórias, conquistas da nossa atividade. E aí, vamos fazer uma meta. Quem está com mil pontos, passar para 2.500. Quem está com 2.500, passar para 5.000. 5.000, 10.000 pontos pessoais. Tá? Isso é possível. Sone, faça, feita a base. Vai dar certo. Tchau. Tchau.